Olha, nós já estamos aqui na nossa mesa de café da manhã para um bate-papo que eu acho que vai gerar também muita curiosidade. Você que tem o sonho de fazer a festa da sua filha, você sabia que agora os 15 anos voltaram com tudo, o debut na verdade já é algo tradicional. Muitas pessoas tinham esse sonho de fazer, as jovens também, aí houve uma mudança, as gerações vão mudando, os sonhos também. Mas olha que interessante, pós-pandemia houve realmente uma mudança de comportamento em geral, acredito que quem realmente não mudou pós-pandemia precisa rever alguns conceitos. Inclusive, essa coisa de voltar a sonhar nos vários aspectos da vida e dentre eles o sonho da festa e da festa de 15 anos. E aí, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui duas pessoas incríveis, Gisele Pimentel e Karine Tito. Bom dia! Que delícia ter vocês aqui na nossa manhã para falar de um assunto, né, que é leve, é gostoso e vamos falar de sonhos? Não é? Que delícia! Olha, maravilha! Inclusive, né, Karine, a gente teve o Piauí Moda House, que é esse evento de moda, que dessa vez foi uma edição, assim, que a gente fez meio que fast food, sabe? E foi a mais surpreendente de todas, porque a gente teve um tempo curto, né, Gisele? Mas houve uma entrega fantástica e o desfile que realmente fechou o evento foi o da Gisele Pimentel e a gente está vendo aqui imagens. Pode virar, Gisele, para olhar, que a gente não está no ar ainda, ó, a gente está com as imagens do desfile. E a gente falou justamente de sonhos, o Piauí Moda House foi justamente isso, esse sonho de voltar a fazer o evento. E a Gisele encerrou, né, a segunda noite, foi a segunda, né, Gisele? Foi, foi, o último dia e o último desfile, trazendo para a passarela o sonho realmente da moda, dos vestidos, a alta costura piauiense, por que não dizer isso? E olha, o sonho dos 15 anos. Você também debutou na passarela do Piauí Moda House, né, Gisele? São 15 anos de ateliê. 15 anos de ateliê, né, e a gente tem como morar em alto estilo, né, em grande estilo, né? Trazendo o desfile e comemorando com vocês junto no Piauí. Foi emocionante. Eu recebia, não sei, você deve ter recebido muito, mas nós recebemos muitos depoimentos de pessoas dizendo que se emocionaram, sabe? Foi realmente muito lindo. E casa muito com essa volta de fazer essa festa, né, de fazer essa festa de 15 anos. A Karine, que é arquiteta e que projeta também grandes festas, você sentiu esse boom também de volta? Muito, muito. As pessoas, elas estavam muito ansiosas, eu acho, pelo reencontro, né, por estarem juntas e tudo mais. E aí você falou, né, do aniversário de 15 anos das meninas e uma das coisas que eu acho que tem aparecido muito é o aniversário de 15 anos de menino. Olha! Os meninos querendo muito comemorar também seus 15 anos. É uma coisa que tem surgido bastante. Muito interessante porque eu tava comentando que é justamente algo bem tradicional, mas que volta também repaginado. No caso das festas, a gente tá vendo até... Vou até pedir pra vocês afastarem um pouquinho pra cá, pra que vocês consigam ver melhor. Pronto. No caso das festas, né, Gisele, Karine, é uma pegada mais moderna? É, e antigamente tinha muito sonho, às vezes, da mãe querer sonhar pra aquele filho, né? E agora não. São eles mesmos que decidem o que que querem. Então, eu acho que tem uma pegada um pouco mais temática, um pouco mais da personalidade deles. Quem gosta de rock é uma festa de rock. Quem gosta de astrologia é uma festa super estrelar. Eles têm muito colocado a personalidade deles nos eventos. Bem interessante. E no caso das roupas, Gisele, falando então das meninas, né, é um novo tipo de princesa? Como é que é? Porque também dentro da festa, ao que me parece, tem fases dentro da festa também. Elas trocam de roupa, dançam, a valsa mudou e a roupa também. Verdade, Raquel. Teve toda essa repaginada, né, porque é uma geração muito assertiva, eles sabem muito o que querem, né? Interessante. Às vezes tem uns vestidos dois em um, três em um, que você vai pegando, vai mudando, tira a saia. Tira a saia. Quando vê você tá de macaquinho, aí já coloca um all-star, entendeu? Uma geração, assim, o conforto que eles gostam de praticidade. E a gente tá vendo aí alguns dos modelos que, inclusive, você lançou na Passarela do Piel. Olha que lindo esse, na Passarela do Piel e Moda House. Essa é a nova coleção 15 anos? Nova coleção 15 anos, é conto de fadas. Conto de fadas. O que que tem em termos de modelagem, bordado? Ai, Raquel, varia muito, porque, assim, o que é que elas estão querendo? Muito brilho, muito glamour, muito glitter, né? Então, elas vêm muito com essa proposta, assim, de crer franjas, de brilhar, mas, às vezes, muitas... Pode estar vendo o preto, inclusive, né? E o que é diferente, né? A gente fez muito 15 anos juntas, recente, que a deputante usou preto. Era ela e o irmão gêmeo, e eles usaram preto e ela usou um all-star. Gente, que incrível, eu adoro isso. Foi a Gisele que fez mesmo. Maravilhoso. Inclusive, a Gisele abraça o sonho das pessoas em termos de roupa. Outro dia eu vi uma noiva de lilás. De lilás. Não tem... É verdade. Parece uma fada, assim, uma fada. É, parece uma fada. Não tem mais essa regra, né? A regra é ser feliz. É ser feliz, né? Olha o azul ali também. Agora imagina a gente de preto, antigamente, nossa época. A mãe da gente jamais permitiria, né? Iria chocar. Era todo mundo de branco. Era. E agora não. Tem realmente uma coisa muito... Elas querem muito estar combinando com a festa. Não tem mais aquela coisa do 15 anos ser todo rosinha, branquinho, né? Princesinha. É uma princesa muito... Atualizada. Atualizada. Exatamente. E tem essa conversa mesmo, esse alinhamento, né? Da personalidade com a roupa e com a festa. Você que projeta junto com o cliente, Karine. É importante? Demais. Demais. Essa harmonia. Até porque as coisas precisam estar funcionando todas juntas, né? Então, até pra foto funcionar, pra poder o vídeo funcionar, aquilo tudo tem que estar... Não que eu ache que a roupa precise combinar com a decoração, mas tudo tem que estar dentro de uma mesma harmonia. Pra poder... E é assim que o resultado... Às vezes a gente não sabe porque a gente gosta muito de um evento, eu acho lindo. Acha a cara da pessoa, porque tudo foi conversado pra que seja feito assim. E isso eu pergunto. Quando as éputantes chegam com o projeto, eu pergunto. Arquitetura, o que é que vai ser o tema e tudo pra tentar tudo harmonia, né? Fica tão lindo. Fica bem interessante. Agora, a gente vê que até a música, a gente tá ouvindo um pouco de música clássica, enfim. Mas até aquele momento da valsa, mudou? Mudou. Mudou. Elas agora têm uma coisa de diva pop, que é assim, né? Então, elas só querem as músicas das divas pop, elas fazem os pais aprenderem coreografias. Pode até começar com a valsa, mas eles dançam assim uma coreografia super engraçada, um TikTok. A gente tá vendo imagens da Eloá, elas liberaram a Samia, aproveitar e mandar um beijo pra Samia. Eles liberaram as imagens pra gente mostrar, né? Que foram 15 anos, assim, muito lindo, de uma pessoa muito querida, muito próxima. E ela liberou as imagens da festa. E ali, ela também fez... Você fez a roupa da Eloá, né, Gisele? Da Eloá. Olha aí, ó, o momento onde ela dança. Olha a turma. Agora tem certas coisas que nunca mudam, né? Eu tava até conversando com a Gisele. Sempre tem aquela coisa deles quererem estar num espaço separado dos pais. né, que era desde a nossa época, eu acho que a gente sempre já queria estar separado e eles também querem. E até as comidinhas, né, deles são diferentes. É, é totalmente diferente. Ah, então tem meio que uma divisão entre o espaço dos pais e o espaço dos jovens. Isso. Pra que todo mundo consiga curtir a festa juntos. Outra coisa também é que, antigamente, sei lá, se vocês tinham muito uma coisa de querer um drink, era a primeira oportunidade que tinha de tomar álcool, hoje eles não fazem a menor questão. Eles querem um drink bonito pra eles tirarem foto. Ah, entendi. Eles querem uma coisa instagramável. Porque, já ia te perguntar, tem a ver muito com essa coisa do boom da rede social. Isso. Tudo bem instagramável. Agora, acredito que vocês também, como as profissionais que ajudam a decidir pontos importantíssimos da festa, como é que é esse lugar de alinhar o que o pai e a mãe quer com o que o filho ou a filha quer, como é que vocês ficam ainda esse... Eu acho que, eu sempre tento lembrar, especialmente pras mães, que a gente já teve do outro lado. Então, quando a mãe, por exemplo, quer um medo muito próximo da pista de dança ou de goleiro, você já teve do outro lado. Quando você tinha 15 anos, você também não queria que seu pai ficasse vendo você papeirando, você dançando. Olha aí. Então, tenta também dar uma maneirada que eles não querem, né? Assim, a gente tem que... E tem que lembrar que é a festa deles, né? Olha, e é muito legal também, né, Gisele, pensar na roupa pra esse momento da diversão, da dança, do se jogar. Como é que é? Ó, tô vendo aí a Eloá. A maioria das vezes. Ela usou essa segunda roupa pra dança, foi isso? Pra dança, foi. Foi toda de franjinha, que tinha aquela toda, aquele molejo, né, aquele efeito visual. E eles querem conforto. Conquerem conforto. Mesmo quando usa o longo, o vestido, conforto. Conforto. Pra depois ficar o restante da festa com os amigos, né, e aproveitar mesmo. Você também dá a consultoria completa do cabelo, da maquiagem? Dô, Raquel. Assim, eu oriento tudo, né? Porque é aquela velha história. A decoração, o tema, a roupa, né, o acessório do cabelo, eu acho que tem que tá tudo harmonizado. Harmonizado. Olha aí, que maravilha. Pra inspirar vocês também a voltarem a sonhar com essa coisa dos 15 anos. Agora, Karine, toda boa festa precisa de um planejamento. Sim, precisa de um planejamento. Uma festa de 15 anos linda como essas que a gente tá vendo aí, pelo menos quanto tempo antes. Eu sempre digo que esse é o bolso que define quanto tempo antes você vai procurar, mas eu acho que pelo menos uns seis meses antes seria uma boa, um bom prazo. De um ano a seis meses é um bom prazo pra que você consiga fazer tudo com calma, né, pensar direitinho. Inclusive, né, Gisele, pra parte da roupa, às vezes a pessoa quer deixar alguns meses antes, mas a gente tem visto que no Brasil até alguns insumos, alguns tecidos estão em falta. Aí você vê um vestido lindo como esse, já chega no ateliê com a foto. Olha, eu quero algo do tipo. Mas também precisa de um planejamento de quanto, mais ou menos, quanto tempo. Precisa. Mais ou menos o mesmo prazo, Raquel. Porque assim, tá muito restrito a questão de matéria-prima, né? Sim. Então, e eles querem muitas coisas diferentes. Então, a gente tem esse tempo, a gente consegue trazer novidades, né? Tá vendo aí, então, gente, planejamento pelo menos seis meses, mas o fato é que é bacana também esse time pra não ficar também muito defasado, né, em termos assim de escolhas, de tendência. E porque, na verdade, um ano quando você é adolescente faz muita diferença, né? Então, o que você é, às vezes você é muito jovenzinha com 13, 14, e quando você vai chegando perto de 15, você já fica mais madura e você muda a sua opinião, né? Parece que vira. É, exatamente, vira mesmo. Então, é muito... tem que não pode ser também tão antes. Tá vendo? Gisele, você já pensa também? Ai... A festa de 15 anos, já fica imaginando, olha. Não, eu fico assim, a gente consegue passar aquele filme na cabeça e a gente já consegue visualizar tudo. Agora mesmo, eu tava falando com a Karine, teve uma debutante que chegou, e ela, né, personalidade muito forte, assertiva, a maioria deles, né? Sim. Que gosta dessa coisa de horóscopo, de constelação e tudo. Então, vixe, ele foi todo desbordado, com estrelinhas, com horóscopo, aquela cor mais linda, assim, né? Mostra na identidade, né? Muito interessante, ó. Então, é o seguinte, gente, vocês quiserem acompanhar, inclusive, já pegar inspirações, ver o que que tá acontecendo de mais quente, em termos de festas, de comemorações. E aí, né, Karine, é muito de acordo com a personalidade, com o estilo da pessoa. Pode ser uma festa maior, pode ser uma festa menor. Isso, pequena, né? De todo jeito dá pra fazer. Às vezes só numa boate, às vezes só com os amigos, às vezes só com a família mais próxima, às vezes na casa da pessoa. Então, tem várias formas de comemorar. E é tão bacana deixar registrado, né, esse momento? Seja intimista, seja maior, seja mediano, né? Exatamente. É, porque às vezes passa o tempo aí, você, poxa, podia ter feito, realmente podia ter feito alguma coisa. Alguma coisa, exatamente. E o mais interessante, Raquel, é que tá acontecendo também, porque assim, eu tinha muitas recomendas nessa pandemia, e aí tá tendo uns aniversários, 15 mais 1, 15 mais 2. É, porque elas não puderam fazer durante a pandemia, então tem muito também essa tendência do 15 mais 1 ou 15 mais 2. E o 15 é tão marcante, que elas não fazem de 17, elas fazem de 15 mais 2. Olha, tá aí, eu não sabia disso. Sim, bem, bem bacana, ó. O Instagram da Gisele é arroba Gisele Pimentel, e aí você já acompanha todas as obras que ela faz, porque praticamente é uma obra de arte, viu, gente? Tudo bordado à mão, é realmente sensacional o resultado dos vestidos da Gisele Pimentel, tá aí? É coisa linda, linda de viver, viu? E também da Karine Tito, que tá sempre bobando, Piauí, Maranhão, né? A gente fica nessa ponte aérea, é uma loucura. Adoro Maranhão. Da Karine Tito. Às vezes eu tô falando, nossa, você tá ali, tá aqui, é uma loucura. Mas ela arrasa muito, super antenada, uma mulher incrível, também mulheres maravilhosas na minha manhã. Hoje no Revista Meio Norte, olha aí, gente, casamentos. Aí ela vai além, né? Outro dia eu tava acompanhando a viagem dela pra Paris, e eu fico me deliciando, porque tem um olhar também muito próprio. É uma produção bem autoral, e eu adoro tudo que ela faz. Então tá aí, tá bom, gente? Fica aí a dica. Amei, vocês só não vão embora. Mas a gente tira a nossa foto pra registrar, porque a gente precisa registrar. Passa rápido, viu? É, né? Ai, meu Deus, vamos aguardar o que virar, né? Tava até comentando, gente, daqui a cinco anos o mundo vai girar assim, nós. Vem o 5G, e aí a gente vai ficar, na verdade, entendendo o que vai acontecer. Mas a gente já sonha também, né, Gisele? Não, 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 a gente sonha. A gente sonha junto, é verdade. Meninas, beijo maravilhosa. Beijo.